Música Criado um grupo de trabalho para melhorar e simplificar a gestão da política nacional de cultura viva, criada há 10 anos. O programa tem como base os pontos de cultura. Em um deles, próximo à Brasília, crianças e adolescentes se tornaram autores de livros, com direito à sessão de autógrafos. É o que você confere agora na reportagem da redação da NBR. Música Eram cinco jovens que se conheceram na escola para semidosos. Seus pais eram deuses que se apaixonaram por mulheres na terra e tiveram filhos com elas. Esses filhos se chamavam Igor, Iago, Gabriel, Tadeu e Teseu. A história contada pelo pequeno Wesley, de 10 anos, é ouvida com atenção pelos colegas da turma. Música O conto faz parte desse livro, que tem outras historinhas, escritas por 80 garotos, que participam desse ponto de cultura em São Sebastião, que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Esse já é o segundo livro que essa turma escreve. Além dos textos, as crianças também são responsáveis pelas ilustrações. Essa experiência vem aguçando a vontade das crianças de ler e escrever cada vez mais. Acho que eu me entusiasmei mais um pouco. Eu já li vários livros. Eu gosto muito de ler e também gosto muito daqui, da Brinquedoteca e dos meus colegas. Antes eu tirava muito nota ruim, máximo seis, agora eu tiro uns oito, uns sete. A mim melhorou, foi muito. O coordenador desse ponto de cultura explica que a ideia de incentivar as crianças a escrever um livro surgiu justamente do fato de que muitas delas, que frequentam o ponto de cultura, tinham dificuldade de ler e escrever. O projeto não resolveu o problema da gramática, da educação, mas pelo menos despertou uma vontade maior de ler e de escrever coisas. Esse livro, a gente fez uma tiragem de dois mil exemplares e ele é distribuído na rede pública da cidade, aqui em São Sebastião, e distribuído para quem quiser uma cópia. A gente é gratuito, não cobra nada por ele. Todas as crianças levaram pelo menos um livro, com seus familiares que levaram mais um, dois, três, levaram para os avós, para tio, para primo, para vizinho. Então todo mundo na cidade praticamente tem um livro agora. A produção do terceiro livro já começou e as crianças estão animadas. Teve várias apresentações, teve mesa de autógrafos, teve desfile e foi bem legal, foi divertido. Eu fiquei muito emocionada, deu vontade. Eu até chorei, foi muito legal. Os chamados pontos de cultura são projetos que, como no caso do livro produzido pelas crianças de São Sebastião, recebem apoio financeiro e institucional e fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva, que tem como meta formar 15 mil pontos de cultura em todo o país. A criação desse grupo de trabalho consultou todas as áreas mais importantes que tem relação com cultura viva e agora foi instituído e ele vai ter como função principal estudar a regulamentação de prestação de contas e todos os itens que favorecem o Cultura Viva.